Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou No mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou No mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ele não vai deixar descer Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos Já foi mais feliz Já foi mais feliz Como eu vou deixar descer Como eu vou deixar descer Eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Hoje a vida Oh que casa vazia Não sei mais se é noite Não sei mais se é noite Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor Deixa galera Não sei mais se é noite Sem dinheiro Sem dinheiro Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só um pão Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pão A culpa é sua que não evitam Show! Apertora novo do Munha, vem! Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Perco a atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Não vai, não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me enxergar Se eu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor de trair Com a bolsa no espelho Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai É verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Eu leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem eu te trai Eu sou louco Eu sou louco Pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai, não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me enxergar Se eu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor te trair Com a bolsa no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de mim não teve jeito E aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou de minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era E aí você se lembra Que vai voltar pra mim Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Beijou a boca errada Porque se é alguém perfeito Eu era o que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era E não vou virar a página, o certo é ratar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Mas se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave imóvel E vai querer ficar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave imóvel E vai querer ficar, e vai querer ficar Vamos ver se para com esse vai e volta Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Mas se eu voltar sei que vai resolver Canta Aracaju, canta boy, joga, joga Não adianta nem tentar, não vai ter volta FabricioCedesMoral.com O maior portal de CDs do Brasil Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave imóvel Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave imóvel Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave imóvel Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave imóvel A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, brincadeira andou E aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse vai vai senão eu vou Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse vai vai senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, brincadeira andou E aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba Ai que saudade do caramba Desliga logo esse wi-fi Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse vai vai senão eu vou morrer de amor Mais uma estourada boa aí Eu quero uma mofoda Sucesso é estilizado Todo início é assim Você é diferente mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem muito menos eu Meus olhos enchem d'água mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero uma mofoda Daqueles que o coração pede e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero uma mofoda Daqueles que o coração pede e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero uma mofoda O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem muito menos eu Meus olhos enchem d'água mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Deixa baixinho, mas deixa Bora lá, Caju, canta, gente Eu quero uma mofoda Eu quero uma mofoda Eu quero uma mofoda Daqueles que o coração pede e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero uma mofoda Eu quero uma mofoda Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Chega mais gente, chega mais gente Você sabe que eu nunca foi de me desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor eu comece de mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Comedir erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar Cumpra a sentença que você me declarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Comedir erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar Cumpra a sentença que você me declarar Chame o juiz 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 Eu tô perdido nesse olhar que serve Dessa paixão eu já perdi as regras E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer mesmo se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Canta Sergipe, canta meu Sergipe Se é pra chorar eu choro Ninguém vive e nem vai ver meu desespero Eu não vou te dar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Fã clube estourado de Itapuranga Fã clube desculpe amor Porque você me enganou E disse que não conhecia Aquele cara que você falou Na academia Quando ele te olhou Eu senti você fria Você tentou desvazar Mas o seu olhar te condenou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do teu lado Cara de pau me perguntou se eu Se eu era o seu amigo ou seu namorado Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Falando baixinho Falando baixinho No seu pé no ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do teu lado Cara de pau Me perguntou se eu Se eu era o seu amigo ou seu Deixa Aracaju cantar boy Ele te beijou Ele te beijou Meu Deus eu tô doente Meu Deus eu tô doente O meu mal foi te amar O meu mal foi te amar demais Meu defeito é te querer demais Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Meu Deus eu tô doente Falando baixinho No seu pé no ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Porque você me enganou Esse aqui travou 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 Fabrício Cibes Moral E daqui a pouco eu pego mais Daqui a pouco eu pego mais Já fiz sucesso hein gente Vem E corre entre bate a porta E chora que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Se somos são diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me faltar Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu vou me perdoar Vai estar difícil Mas só dessa vez Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Com mais a gente discutir Eu prefiro que você fique aqui Que aos poucos eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar Mas tá difícil Deixa baixo o boy Cantaracaju Solta a voz Solta a voz Bora Mas só dessa vez Mas só dessa vez É bobagem a gente discutir Eu prefiro que você fique aqui Eu prefiro que você fique aqui Que aos poucos eu vou mudando E me adaptando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Pra não te deixar eu Corre, tudo, tudo, tudo E corre, entre, bate a porta Perdi o seu amor E só agora percebi Eu era o cara mais feliz do mundo E não sabia Meu coração reclama sem você aqui Se eu pudesse voltar no tempo Eu voltaria Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder O inconsequente Eu reconheço Que eu não sou mesmo sem você O teu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você Se você disser Se você disser E vai voltar Pode vir pra cá que eu pego Serei seu namorado Seu amigo Convidente Nossa relação Agora vai ser diferente Já estou vendo Nos seus olhos Que você Não me esqueceu Acredite Acredite Eu mudei Só me deixe Te provar Eu te amo De verdade Você tem que acreditar Vem se eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder O inconsequente Eu reconheço Que eu não sou mesmo sem você O meu sorriso Me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você Se você disser Deixa o povo dizer Boy, deixa Só quem tá apaixonado Solta a voz Serei seu namorado Seu amigo Já estou vendo Nos seus olhos Que você Acredite Eu mudei Só me deixe Te provar Deixa eu te fazer feliz Uma vez por todas A rosa Serei seu namorado Seu amigo Confidente Nossa relação Agora vai ser diferente Já estou vendo Nos seus olhos Que você Não me esquecer Acredite Eu mudei Só me deixe De provar Eu te amo De verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que sou eu Amor Sou eu Fã clube Desculpe amor Galera de Itapuranga Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, pai Obrigado, obrigado Abençoada Só sucesso Sucesso Aladir Beija minha boca E eu me entrego Todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido E vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas luzes Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu Pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia maltratável Faz o que ela quer fazer Vem galera, se bom dia Então deixa o seu marido E vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas luzes Pode vir pra cá Sou seu defensor Canta gente, canta gente, canta E eu soube aproveitar Perdeu, pai Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu Pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia maltratável Faz o que ela quer fazer Eu já sei o que eu vou te dizer Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Quem diria Que eu te encontraria Tô sabendo que você se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também que você tem Filhos com ele Mas se você me der uma chance Eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos Diga a ele Que eu assumo Quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Quer casar comigo Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Entre o céu pega Entre o céu pega Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Quem diria Que eu te encontraria Tô sabendo que você se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também que você tem Filhos com ele Mas ele nunca foi bom pai Travou tudo Travou tudo E seus filhos Diga a ele E cantar a caju Solta boy Quer casar comigo Você quer casar comigo Você quer casar comigo Aceita logo esse pedido Quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Quer casar comigo Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Aceita logo esse pedido E vem pra mim No começo era só ilusão Você não me desejava Você não me desejava E eu não te queria De repente foi tudo mudando Com uma força Um amor me chamando Na verdade eu já não me controlo Eu falava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu No começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava E eu não te queria De repente foi tudo mudando Com uma força Um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Canta Sergipe, canta Sergipe Eu sei que hoje eu sou Fabrício CTS Moral.com Agora Fernando, mundo 6 Aê meu parceiro Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Cuidado quando joga a célula aí Acerta de outro lugar, viu? Show boy! Eu sei que tô parado nesse curso a mais de uma hora Minha atitude é sustenta, mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Cuenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Mas pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentiça Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva Pois só dez no carro Os outros noventa Deixa pra beber Até ela aparecer Aô, frentiça É pensando bem Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva Pois só dez no carro Os outros noventa Deixa pra beber Até ela aparecer Aô, frentiça O amor, frentiça Pensando bem, eu tô achando que ela vem, vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Baixinho Esse sem conta eu vou gastar com álcool Os outros 90 deixa pra eu beber uma caixa de corote Tá matando, tá matando o corote Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só tens um carro Os outros 90 deixa pra eu beber uma caixa de corote Até ela aparecer Aô, frentista A mão e o violão Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou whisky pra curar minha dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo e não ganhei nada Eu apostei certo e nunca pensou errada Eu apostei certo e não ganhei nada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Você se arrependeu Que segue em tiroteio Que segue em bombardeio Você se arrependeu Você se arrependeu Você se arrependeu Eu apostei no que foi que deu Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei no que foi que deu Eu apostei certo e não ganhei nada Eu apostei certo e não ganhei nada Eu apostei certo e não ganhei nada Você tá mais perdida Na rocha, na rocha Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu em tão chão Oh, você tá mais perdida Isso é grande, eu odeio Só tem bom bater Você tá no peito, sem saída Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de eles Ele só tá fazendo a gente brigar E aí, você vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é meu Que o amor que você deu, ele não pereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí, você vai deixar Não deixa ele se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama É gostosinho, gostosinho, gostosinho Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ele só tá fazendo a gente brigar E aí Mostrar pra ele que o seu amor é meu Que o amor que você deu, ele não pereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí, você vai deixar Não deixa ele se aproveitar Deixa o povo cantar, boy, vem! Eu vou Trazer você pra morar na minha cama Vou descontar a raiva dele na sua boca Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou 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 Eu vou